Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim a receita de hoje gente vou ensinar vocês fazer um pão super fofinho delicioso verdadeiro pão de padaria para vocês fazerem seu café da manhã da tarde até mesmo seu lanche à noite então chega aí comigo passo a passo eu tenho certeza que vocês vão adorar desde já peço a você que estiver vendo meu vídeo agora já deixa seu like aí seu joinha se você gostar desse vídeo Oi gente hoje trazendo mais uma receitinha para vocês hoje eu vou fazer ensinar vocês a fazer um pão pãozinho de padaria super fácil de fazer fica fofinho e o mais importante é uma massa de pão sem sovar então vou mostrar para vocês o que a gente vai usar aqui eu tenho 500 ml de leite dois ovos aqui eu tenho o óleo estou usando o óleo de coco mas você pode usar o óleo da sua preferência eu tenho aqui 10 gramas de fermento fermento para pão a gente vai usar também duas colheres bem cheia de açúcar pode ser o açúcar da sua preferência e aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo e se for gastar mais aí eu vou mostrar para vocês no decorrer da receita e se precisar mais no final eu falo para vocês o total do que eu usei aqui eu tenho uma colherzinha bem cheia de sobremesa de sal então vamos lá começar então seguinte se nos dias você for fazer esse pão tiver frio igual aqui na minha cidade está bastante frio eu recomendo que você aqueça o leite mas não deixe nem muito quente nem muito frio é de morno bem para baixo é tipo você vai esquentar o leite tipo uma mamadeira de neném igual quando você faz uma mapa neném sabe você vai deixar naquele o primeiro a gente começa com leite e o açúcar e agora a gente vai mexer com o fuê e até dissolver bem esse açúcar aqui misture bem e pronto já misturei aqui bastante esse açúcar agora eu vou colocar o fermento os dois ovos grandes e eu quero esse pão bem grande bem fofinho mistura os ingredientes lembrando a vocês que eu tenho outras receitas de pão aqui no canal nas playlists se vocês quiserem tá dando uma olhadinha depois já deixa seu joinha aí se você tiver gostando para ajudar no crescimento do meu canal e desde já agradeço a cada um de vocês muito obrigada misturar bem se vocês quiserem bater essa massa aqui esse início aqui no liquidificador também pode agora eu coloco o sal e o óleo de coco três colheres bem cheia de sopa de óleo de coco misturar bem e só vê bastante experimento e se pão cresce bastante e a massa você não precisa sovar é uma receita muito fácil um pãozinho gostoso igual que esse que você compra na padaria e gastando um pouco e rende bastante e agora eu vou colocar vou colocando a farinha aos poucos e não coloquem a farinha toda de uma vez e senão a massa pode passar do ponto pode ficar dura e ela tem que ficar mole nem mole nem dura agora a gente vai colocando a farinha e aos pouquinhos se precisar de mais eu vou pegar aqui tem 500 gramas vou mexendo para a gente ver e aí e aí e aí olha coloquei tudo ó 500 gramas e acho que eu vou precisar de mais que minha massa tá bastante mole ainda ó bem molinha e aqui na cidade que eu moro gente tá bastante frio aí é interessante vocês aquecer o leite agora se onde vocês moram tiver calor não precisa pode ser o leite em temperatura ambiente olha então a massa ainda está mole olha a gente peguei outro copo de 500 gramas então vou colocando aqui aos pouquinhos e depois eu deixo tudo certinho no no vídeo aqui a quantidade certa que eu usei então já está começando a pesar aqui o fuê vai mexendo não coloque a farinha toda para a massa não ficar muito pesada funcionando e vão mexer bastante coloque mais um pouco mistura bem eu vou deixar essa massa aqui descansando por alguns minutinhos vou colocar essa tampa aqui por cima eu vou colocar um paninho por cima e daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar nossa receita já se passaram 30 minutos eu vou mostrar para vocês como ficou a massa mas antes eu quero falar para vocês a quantidade de farinha que eu usei eu usei 500 gramas depois eu coloquei mais 400 gramas então quer dizer eu usei 900 gramas no total agora vamos ver a massa olha ficou assim vou colocar um pouquinho de farinha na mão agora a gente vai passar isso aqui para a bancada agora eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada vou passar essa massa para cá vou passar essa massa para cá e os pequenos também pode eu vou fazer em três maiores mas pode fazer aqueles pãezinhos pequenininhos também olha que ótimo não precisa sovar então agora eu vou cortar aqui em três pedaços e agora é só enrolar deixa a massa só vocês abriam agora vocês podem modelar no tamanho que vocês quiserem com a massa já aberta tá? agora eu vou enrolar só ir fazendo assim eu vou colocar numa forma comprida e eu vou fazer isso com os outros dois aqui com essas duas massas aqui antes eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui vou colocar nessas assadeiras aqui essa aqui tem 33 por 15 essa preta aqui tem 28 por 15 e essa aqui tem 30 por 15 então já estão todas untadas com óleo com óleo de coco e é só isso então agora eu vou colocar aqui nas assadeiras já untada então tá aqui o pãozinho agora eu vou colocar na forma vou deixar mais alguns minutinhos para ele dobrar de tamanho e já volto mostrando para vocês agora eu vou deixar aqui mais uns minutos os três vou cobrir aqui com pano por cima dos três e aí então aqui tá meus pãozinhos vou cobrir com paninho de prato vocês deixam alguns minutos e daqui a pouco dá uma olhadinha aumentou já pode levar para o forno pré-aquecido 180 graus e vou deixar assando por mais ou menos 30 minutinhos bom gente deixei por 30 minutinhos cresceram agora eu vou levar no forno pré-aquecido 180 graus quanto tempo que eu deixei vou tá colocando os dois aqui e vou colocar um na parte de cima também bom gente esse foi o resultado deixei por 30 minutinhos assando então agora enquanto ele está quentinho acabei de tirar do forno vou passar por cima a manteiguinha acabei de dizer solta assim de tirar olha isso ficou fofinho ó massinho ó olha isso quentinho olha que delícia então faça na sua casa não perca tempo espero que você tenha gostado do vídeo de hoje um beijo no coração de todos vocês fiquem com Deus tchau tchau tchau